Fala minha rapaziada, como é que são vocês, tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Infelizmente, dessa vez tem uma triste notícia pra passar pra vocês O cantor Zé Sanfoneiro, um dos grandes nomes do forró Acabou vindo a óbito no início dessa quarta-feira E a notícia pegou diversas pessoas de surpresa As pessoas que acompanham o forró e pessoas também que não acompanham Afinal, Zé Sanfoneiro, ele além de ser um ótimo intérprete Ele também é compositor e compositor de diversas músicas que supostamente você já ouviu Essa notícia foi vinculada em diversos sites e também saiu lá no G1 E eu vou ler aqui pra vocês uma das matérias que fala assim O cantor Zé Sanfoneiro morre em Natal aos 62 anos de idade Morreu em Natal no início da tarde dessa quarta-feira, 8 Aos 62 anos de idade O cantor e compositor Zé Sanfoneiro, o artista, não resistiu a complicações de uma cirurgia para a retirada de um câncer A informação foi confirmada pelo irmão do músico Nascido na cidade de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte José Batista Sobrinho, o Zé Sanfoneiro, estava internado em um hospital da capital Para intensificar seu tratamento contra a doença Até então, ele mantinha um projeto em parceria com seu filho chamado Zé Sanfoneiro Zé Filho Segundo a família, ele teria submetido duas cirurgias para a retirada de um tumor na cabeça Em seguida, foi descoberto um novo tumor, dessa vez nos rins No procedimento da remoção realizada nesta terça-feira, 7, ele teve complicações e não resistiu Zé Sanfoneiro é autor de músicas de forró que fizeram sucesso em todo o Brasil Entre elas, Menina do Sul, Le Onária e Sábado à Noite, interpretada por artistas como Chá de Avião e Raíssa Rodada O músico também atuou em parcerias com o Tassiso da Cordeon e Mano Walter Após a confirmação da morte, a prefeitura municipal de Angicos, cidade em que ele nasceu Emitiu uma nota de pesar, lamentando o falecimento do artista Entre aspas, Zé Sanfoneiro foi mais uma figura icônica da música local e regional Ele foi uma inspiração para todos nós, com sua voz vibrante e marcante Que encantou gerações Seu legado musical, rico e produtivo, continuará a ressoar nas mentes e corações Daqueles que tiveram o privilégio de ouvir sua arte extraordinária Diz a nota Pois é, rapaziada, infelizmente aí Zé Sanfoneiro, ele acabou perdendo aí a vida no início dessa quarta-feira, 8 E como vocês viram ali, a notícia foi confirmada pelo irmão do cantor Que ele teve, no caso, teve câncer duas vezes Conseguiu fazer uma cirurgia Nessa última terça-feira, 7, foi fazer outra cirurgia Para retirada de um tumor no rins E teve complicações E aí, ele veio a óbito A notícia muito triste, que sem sombras de dúvidas Pegou as diversas pessoas de surpresa E assim, rapaziada, é mais um grande artista Que a música nordertina perde Um ótimo compositor Sem sombras de dúvidas Você já ouviu a música sábado à noite Sábado à noite Sabe a música, inclusive, Chante Avião gravou Como eu falei aqui na matéria Ele também gravou com Raíssa e Rodada Gravou com Tarsísio do Acordeon E vários outros artistas Talvez, muitas pessoas A carreira de Zé Sanfoneiro Tenha sido uma carreira bem sucedida, acredito Mas, assim, o público de Natal e o Grande do Norte É um público que realmente conhece mais ele Do que em outras regiões Então, fala assim, Natal e o Grande do Norte Claro, o público de Fortaleza O público mais sorroseiro conhece ele Do que o público de outros estilos musicals Claro que isso acontece com todos os artistas Mas, sem sombras de dúvidas A música nordestina em si está de luto E perde um grande nome, velho Mas, enfim, rapaziada Essa foi a notícia de hoje Trazendo essa informação para vocês Essa informação muito triste Diga-se de passagem Enfim, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento